Olá galera do YouTube, de volta com mais um vídeo para vocês, o canal Santec Tutoriais Assim que eu liguei a minha máquina, apareceu essa informação aí, ó, sem internet O meu desktop está sem internet, o que é que eu faço, Sandro? O aparelho não tem internet Pessoal, observem na parte inferior, direita do seu equipamento Se o seu computadorzinho, esse aí que aparece, esse desenho, está com X Se estiver com X, provavelmente a internet não está chegando em sua máquina Você pode ter um roteador, um modem, ou um switch, que é o que eu tenho aqui Que não está transmitindo a internet para o seu equipamento Então eu vou mostrar a vocês o que está acontecendo no meu O meu está aqui, pessoal, apagado Passando, por que está apagado? É aí, com algum problema na parte de energia, não está chegando voltagem ao equipamento Ou ele queimou No meu caso aqui, a marca é D-Link, essa marca é uma marca muito boa Então o que foi que aconteceu? Eu observei que na parte que liga lá no estabilizador O cabo estava mal conectado E por estar mal conectado, né pessoal, um tempo, às vezes a sua esposa Vai fazer uma limpeza em casa e varre E aí bate com a vassoura no estabilizador E pode acontecer de ficar com mau contato Então o equipamento estava com mau contato Na tomada, lá no estabilizador Simplesmente eu só fiz tirá-la e colocá-la novamente E aí o aparelho voltou a funcionar Vou mostrar aqui a vocês Após ter conectado, pessoal Observe que as luzes já começam a piscar Ele liga e as luzes já começam a piscar E lá o computadorzinho, ó Some lá o xizinho Que estava no aparelho Mostrando que estava sem internet Ok, galera? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários Mas o problema é muito fácil De você investigar e resolver E valeu!